Começou! Papai, olha só, é especial isso para o senhor. Nós viemos aqui hoje visitar a igreja do pastor Joabe. Olha o pastor Joabe aqui, está pronto de meio, é um priminho, é um dos rassolinhas lá do tio. É, depois de vindo a piscina. Aí também é que a piscina é do meio. Olha o filhinho. O farão. O papai é músico igual o senhor. Canta muito com uma mente bem, toca todos os instrumentos, entendeu? É uma gracinha, a família é linda. Pega ali a esposa. Ele foi esperto. Vem cá. Vem, Rami. Foi muito esperto. Begou a mar bonita. Begou a mar bonita igreja. É a esposa do doco. Carioca também. Oi, gente. Carioca, gente boa. É carioca também, gente boa. Agora manda um mensagem, olha o papai. Gesso, meu brother, olha só. Rapaz, estou com saudade de você, rapaz, parece tocar aquele violão lá, hein? Isso. Quando eu for no Brasil agora, quero te encontrar. Eu tenho ligado pro seu telefone e você não atende, rapaz. O que está acontecendo? Você não quer me atender? Está com raiva de mim? Qual é? Agora está moderno, está na internet, no MSN. Ah, é? É. Tem que mandar e-mail então, pai. Olha, faz um abração pra vocês, tá? Telefone antigo. Deus abençoe vocês aí grandemente, tá bom, brother? Amém? Estou aqui com a Simone aqui, ó. A Simoninha, a Mazinha. Deus abençoe, é isso aí. Se a gente conseguir, papai, voltar aqui na quinta-feira, nós vamos cantar aqui no altar. É, a Simone levou o telefone. Quando eu fui procurar, eu não tinha como gravar que como é que parava lá, né? É isso aí. Estamos esperando você aqui. Eu falo, não é assim que pode. Então vai ver. Você não tem vontade de voltar mais pro Brasil? Não, não. Eu fico muito enraizado aqui, eu sou cidadão. Não tem mais, não tem mais, não tem mais volta. Não tem volta. Até tem, porque tem duas igrejas no Rio, né? Pois é, deixa ele aqui como pastor. É o nosso projeto. É o nosso projeto. É o nosso projeto. Fica aí. Faz igual o D. Pedro, né? Deixou o filho e voltou pra Portugal. É, faz igual o D. Pedro. É, mas nós estamos pensando nisso daqui mais algum tempo. Ir pro lugar mais quente, né, querido? Não, na verdade eu não gosto de quinto. Eu não gosto de quinto. Eu moro em Loba ou ele mora em Loba? É, eu moro em Loba, é Loba. Agora eu fui bem pertinho aí. 2 minutos daqui. Deixa, deixa eu só te pedir um pessoal agora. Eu vim aqui, cheguei dia 6 e ele mora agora. Tchau. Vem só pra passear, só? Só. Não, foi depois. Vocês vão sempre ao Rio? Ah, uma vez por ano. Você veio pra cá com quantos anos? Juntos aos teus pés. Vem, quem pode assim buscar? Não importa, senhores, nós devemos adorar. Não importa, senhores, nós devemos adorar. Vem, quem pode assim buscar? Não importa. Vem, quem pode assim buscar? Amém Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Vamos aproveitar que estamos de pé Vamos ler Viva a estrear Com celeste alma na De graça virgida De flamengo ao alma Nossa senhora Vencear o mestre chama Vencear Mesmo hoje Tu te podes saciar Como os vasos modificou O água em vinho Transformou Bem-vindo a Jesus Deixe-nos Deixe-nos apontar Sem os peixes apanhar Mas Jesus nos manda Outra vez partir Ao tornar a praia então Deixe-me o fogo Deixe-nos apanhar E Jesus Quem os convida Sem a mim Vencear o mestre Chama Vencear Amém Mesmo hoje Tu te podes saciar Todos nós Podem Vem-vindo O água em vinho Transformou Bem-vindo a Jesus Vencei-á Agora Deus Amém 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 Bendito do Pai Chica de pé Por não voltar atrás Mais alto Que a perfeição Mas nós estamos aqui Nas coroas Nas coroas